Vamos fazer leitura de cartas com a Loura Carta Santa Sara. Como vocês estão vendo, eu tenho o rosa, o verde e o vermelho. Os cristais estão aí, só vocês escolherem se é o rosa, se é o verde ou se é o vermelho. E para quem quiser leitura de cartas da Santa Sara individual, me procure nos meus directs. No Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, no Twitter, em todas as minhas redes, no Twitter e em todas as minhas redes. Só que no YouTube já não tem como conversar no directs. Lá eu passo tudo certinho, converso com vocês direitinho. Eu faço amarrações, orações, simpatias, benzo, garrafadas. É só me procurar, que a gente conversamos, combinamos. Dica da Loura. Então, bora lá, fazer leitura de cartas ciganas Santa Sara. E o tema é amor. Ele vai me procurar? E o tema é amor. Axé Larue, meus amores. Dica da Loura. Então, bora lá? Bora com a líquida de cartas ciganas Santa Sara. E para quem escolheu o cristal rosa, a primeira carta é... Para você que escolheu o número 1, quer saber se o seu namorado, se o seu amor vai te procurar? Ah, sim. A resposta é sim. Vai. E tudo vai correr bem. Espere. E você verá. Ele vai te procurar. Mas tem alguém de olho nele. Cuidado. 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 Essa é a primeira carta. Para a segunda carta...